Aí, Madleyzão, canal do Iguin Funk Insano, pega a fita aí ao menor, é o Renanzinho VA, vai ser assim tio, logo pra quem se incomodar com essa música aqui, é pra você mesmo tio. Para de querer me criticar, comédia, eu tô na luta é pra vencer ou morrer, tem vários, é oitenta não me atrasar, mas não vai arrumar de nada, eu tô me acorre já faz um tempão, e tô moderno a minha conduta, e vários desses dois mal amelão, quer encostar e perder na postura, é só na cara desses amelão, Nós é favela, oi aturo, oi surtar, oi lá do meio, nós é do fundão, então vai vendo que as palavras machucar, oi para de me criticar, comédia, eu tô na luta é pra vencer ou morrer, tem vários, é oitenta não me atrasar, mas não vai arrumar de nada, Já pra dar continuidade, chama no bicho aí ó, ó Invejoso tenho morte, querendo atrasar, mas a minha fé corresponde, meu Deus vai guiar, eu não posso cair, eu não vou fraquejar, e nem vou me ofender com o que eles vão falar, Minha coroa é minha riqueza, fraqueza também, se ela tá feliz, eu tô beleza, se não tá, eu não tô bem, você entendeu meu mano, o que eu tô te falando, porque ela é minha razão, é a mulher que eu amo, Fico rico esse ano, não dá nem pra acreditar, que tá fluindo os trafos, e meu som vai estourar, Fico rico esse ano, não dá nem pra acreditar, que tá fluindo os trafos, e meu som vai estourar, pega a visão, pega a visão, pega a visão, Pega a visão, ó, 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 de poçante, o tal do novo Mustang, da cor vermelho sangue, que tá chamando a atenção de todas as cutianas, no rasante, de chaval do skunk, bola na cena da blanche, que é pra nós dois fumar e ficar tranquilinho, ofuscante, aquela estrela que voltou a brilhar, sou mais um diamante, Surgindo da lama, pra ficar interessante, no olhar das puta que hoje quer sentar, eu sem blante, é que os moleque, chave acabou de chegar, periferia, Cê entendeu como que é, a visão é de criar mané, não tem que encostar zé, a vela sabe como é, nessas ideias nós não pode dar, Nós não pode ramelar, porque é o pé que eles querem, quer me ver lá embaixo, mas aí, tu não vai conseguir, desde pivete minha trajetória é se tornar um MC, Calma, eu vou me redimir, desculpa, é com consideração, mó satisfação, quem me conhece, me conhece, antes era da GL, agora sou o menor GL, Pega a visão, desse jeitão, na improvisação, mais um é deleizão, na favela, pesadão, manda revolução, porque nós agora é inspiração, Pra moleca da sair da favela, e não entra pro crime não, o bagulho é sério mesmo, essas ideias tem que passar, o certo é o certo, o errado tem que cobrar, Passa! O meu parceiro então presta atenção, vou te falar uma parada, mas vai se tornar mito, na rima improvisada, porque o bagulho é louco, mas não curte olho gordoso, Aê, mas pega essa daqui ó, ó, é outro beat, é outro beat, é outro beat, ó, segura aí então. Aê, vê se não se perde nessa vida louca, te desafio no jogo da ilusão, para os menorzinhos se jogou na boca, tomou prejuço sem condição, virou ladrão, não dá não, Passa no sufoco lá em casa, então decidi cantar um funk, passei minha história na rima improvisada, é isso mesmo, tô muito feliz, ó. Tô de foguetão sem placa, fumando um balão que não dá nada, e meu garopão morgata, fatiando o carmão pelas quebradas, tô de foguetão sem placa, fumando um balão que não dá nada, E meu garopão morgata, fatiando o carmão pelas quebradas, aí se inscreve lá no canal e que fã que chama, dá uma compartilhada.